E aí pessoal, beleza? Muita gente pergunta como treinar xadrez corretamente, né? Sem desperdiçar tempo, né? Ou como treinar comigo, com galera pró de xadrez sul-americana, né? Por isso quero convidar vocês para conhecer o Chessflix, né? Uma plataforma que tem treinamento com uma galera fenomenal, né? Por exemplo, além de ter aulas comigo mesmo, tem aula com o Sup, com o Axel, com o Mequinho, com o Evandro, Iago e etc. Tem uma galera ali bem caprichada ali. Eu vou deixar o link na descrição, daí você vai lá, dá uma conferida e bora para o vídeo aqui, beleza? Não está tão legal, mas vocês conseguem ver aí? Está meio ruim aí de enxergar, né? Isso aqui foi o torneio que classificou o Caspa para o candidato. Olha esse torneio aí. Não sei se está muito fácil de enxergar. Ó, o Kasparov, ele simplesmente fez 10 em 14, tá bom pra vocês? Detalhe, em 82 ele tinha 19 anos, não é isso? 19 anos. Tá bom, 10 em 14. Nomes como Beliavski, Altal aí em terceiro lugar, Ulf Anderson, Effingheller e outros caras mais aí, né? Tá bom, tá bom o 10 em 14 aí? Ou você acha que... Hã? Não, eu já falei do 71 do Fischer, não? Eu mostrei já. Aí ó, assim, foi assim que o Kasparov chegou naquele torneiozinho de candidatos aí. Porque às vezes o pessoal pegou simplesmente o Interzonal aqui em Moscou de 82 e fez... Olha aqui, Invicto, Invicto, ó. Ele empatou com os 6 primeiros e ganhou dos outros todos. Ele empatou com o último. Nossa, ele empatou com o quinteiro, não era pra empatar, Kasparov. E aí, pessoal, beleza? Se você tá um pouco desorientado de como estudar xadrez corretamente, em todos os aspectos, tática, estratégia e finais, repertório de aberturas e como conciliar isso com a prática, dá uma conferida no site da Kasparov, www.casparov.com.br. Dá uma olhada lá sobre as possibilidades de aulas, tanto comigo, individualmente, ou em grupos pequenos, ou com o Júlio Lapertosa, que é um dos melhores treinadores do Brasil. Beleza? Dá uma conferida lá e depois me avisa, entra em contato comigo nas redes sociais, e a gente segue a conversa. Valeu, é nóis. Eu acho que assim fica legal. Eu vou deixar também a precisão aqui, peraí. O lance da precisão aqui. Só pra... O pessoal gosta muito de ver esse negócio de precisão, né, hoje em dia. Vamos ver se esses caras aí de 83 jogavam bem assim. É? Então... Talvez não, né? Talvez não. Talvez os caras jogavam mal, né? Imagino. Vamos ver aqui. Opa. Vamos ver aqui. Peraí. Será que eles tinham um xadrezinho bem jogado? Vamos ver. O que quer dizer também que os caras jogavam só o fim da bola, não é isso também, né? A pivaradinha sempre acontece. Assim fica melhor. Então a gente consegue ver aqui a precisão dos caras aí, ali embaixo, né? Então vamos lá. Primeira partida do match aí entre Kasparov e Beliavski, aí quartas de final. Vamos só olhar assim. Aí vocês estão vendo a precisão. Vamos ver como é que foi esse xadrezinho aí do Kaspar. Kasparov aí com 20 anos. Não, é... 20 anos, isso. 20 anos. Até agora tudo teoria de hoje em dia. Tranquilaço. Tá? Já... Ó... Receba. Deita, Beliavski. Opa! Eita lasqueira. Já azedou. Levou já... Assim, implacável, né? Já jogou um cavalo C6, talvez duvidoso. Já levou um bispo a 6. Tá. Vamos ver. Tá. Cavalo G4. Caramba, já ganhou... Já ganhou um peão aí? É isso? Ah, tem E. Uh! Ai! Que isso, maluco? Passou o trator aqui, maluco? Olha! Nem entendi o que aconteceu. Igual, vamos ver a técnica. Vamos ver. Não tem pior a mais não, mas olha a posição do preto, né? Vamos ver se ele sabia jogar um finalzinho aqui. Acho que nem vai ter final. Essa aqui empatou, viu? Acho que ele deu mole aqui. O cara também não é... Alpha Zero, né? Rapaz, o Beliavski ainda teve que se defender ali por aparelhos, hein? Nossa, não ganhou esse final por um triz, hein? Caramba, que pedrada que foi essa partida. Não ter ganho essa partida foi... O Caspola deve ter tiltado, velho. Aí agora vai empatar esse final de dois. Não, mas ainda apertou. Você viu que ainda tentou pra caramba, hein? Nossa, mas... Oh! Que pedrada essa abertura dele, hein? Deixa eu voltar ali. Entendi, foi nada ali. Como é que foi isso aqui? Beliavski jogou cavalo D4. D... Olha a estrutura, como ficou líquido isso. Tá. Depois ainda talvez não tenha sido tão fácil de ganhar, mas acabou empatando. Então aí você pode falar... É, Kasparov, você é capivar, hein? Ficou ganho e empatou, né? É. Pode ser. Então tá. Beleza. Vamos ver a outra partida aqui agora. Pera aí. Deixa eu pegar a segunda. Do match, né? Entre Kasparov e Beliavski. Você pode falar... É, Kasparov, você é capivar, hein? Não ganhou essa posição, hein? Aí vamos ver a outra aqui. Agora o Kaspar de pretas. Só conferir se eu tô pegando a partida certa, né? Agora é a partida número 2. Agora vamos ver outra. Essa primeira aí vocês acharam ok? Como é que foi? Vamos ver outra aqui. Pera que agora vai carregar. Se o Jingle ou o Karouan não ganhasse essa partida, iriam cornetar eles? Eu não sei não, viu? Como assim? Sei lá, viu? Beliavski defendeu bem ali, parece. Defendeu bem. Levou pra um final de torres. Apesar de Kaspar... Pronto, vamos lá. Outra partida. Kasparov de pretas. Uma precisãozinha humilde aí de 94,9, né? Xadrez de 83, 1900. Detalhe, Kasparov aí com 20 aninhos. Vamos ver do ponto de vista dele. Vamos ver. Vamos ver se foi bem jogada. Vitória do Kaspar no Beliavski. Detalhe, Beliavski foi um jogador bem forte da época, viu? Ele... Jogador ucraniano. Quantos anos? Deixa eu até só conferir aqui uma coisa. A idade dele é... Ele é de 53. Ó, é o mesmo ano do meu pai. 68 anos. Maior hate da história do Beliavski. 2,710. Tá. Vamos ver a partida aqui. Beliavski e Kasparov. Ó, o Kasparov já jogando aí. Hiper-agrefs aí. Jogando uma tarrache aí. Uma linha que hoje em dia tá muito na moda, né? Vamos ver. Será que ele tá jogando pra empatar de pretas? Hã? Será que ele tá jogando pra empatar de pretas? Já isolando o peão? Vamos ver. H6. Isso aqui é tudo teoria crítica hoje em dia. Eu não sei muito bem todas as sequências teóricas aqui. A tarrache não é a minha especialidade. Mas é... Só lance agressivo, né? Vocês estão vendo. Olha, eu acho que já tá... Já pegou... Assim, não sei se pegou a iniciativa, mas assim... Tá uma posição chata do branco aqui já. Vamos ver. Dá uma 8. Mano, o cara é uma máquina. Teve algum erro até agora? Acho que não, dessa partida. E detalhe, jogando posição de peão isolado, que é um negócio, assim, bem pra frentex. Arriscado, entendeu? Ó, quem começou a errar já foi o Beliavski. Não, e como posiciona as peças agressivas? Pô, eu imagino que jogar com o Kasparov devia ser um inferno, né? Porque, tipo assim, o cara não faz um lance pra trás, né? O cara tá, tipo, o tempo inteiro no pescoço do cara, assim... É só pedrada. Olha a atividade das peças dele. É impressionante, velho. E aí você vai falar que um cara desse ia passar aperto no torneio de candidatos de hoje em dia? Ó, o primeiro erro do Kasparov. Ei, Kasparov, B6. Tá, vamos ver. Só ver o erro. Opa, valeu aí, Rickintin232 aí, pelo inscrição no Grupo 1. Tamo junto, 22 meses, é nóis. Aproveitando quem tá na área aí, né, velho? Se quiser dar uma forcinha aqui no canal Corneteiro aqui, exclamação Prime, exclamação Sub, virar inscrito aqui do canal. Aproveita também vira inscrito lá no YouTube, tamo quase chegando a 20 mil. Me segue lá no Instagram também. Sempre Roberto J.B. Molena. Vamos seguir aqui. B5, B4. Tá sacrificando um peão em D3, mas aí ficariam umas casas brancas aqui indefensáveis. Tomou o Beliabski, é doido, hein, Beliabski? Meu Deus, você vai tomar esse encontro do Kasparov? Tá, tá só 3 pontos de vantagem. Nossa, como chegou no ataque, hein? Defendeu o cavalo F4, eu acho. Não vai dar mate aqui nas casas. Ué, abandonou. Engraçado, ele jogou esse lance e abandonou. Que loucura essa. Agora eu não entendi. Por que que ele abandonou? Não sei por que que o branco abandonou. Pera aí. Deve ter algum tema de mate aqui que eu não tô vendo. Alguém me explica? O branco jogou a dama B1 e abandonou. Deixa eu ver aqui com o computador, que eu sou meio burro aqui. Dama D5. Aí F3. Ou será que caiu o tempo? Agora eu não entendi por que. Você vê o cara, mano, eu nem entendi por que. Aí, sei lá, bispa 6, tá ganhando. Ou será que caiu o tempo? Pode ser também, né? Deixa eu ver se tem alguma informação daqui. Ah, perdeu no tempo. Jogou dama B1 e caiu o tempo. Mas a posição tá perdida, né? Tá perdida ali. Eu vi aqui a informação. Aí a gente vai pra terceira partida. Foi bem jogada essa posição de ataque? Talvez, né? Talvez. Jogava direitinho. Vamos ver aqui outra, vai. Vamos ver outra aqui. Terceira partida do match. Entre... Eu não sei se era sem incremento. Só tô vendo as partidas aqui. Eu não sei qual era exatamente o formato, assim, de tempo e tal. Então tá. Até agora, um empate e uma vitória. Vamos ver a terceira partida entre Kasparov e Beliavski. Achei boa essa segunda partida também. Partida de ataque, sempre colocando pressão ali na posição do... E essa precisãozinha aí tá boa também? Será que esses caras jogavam bem? 98 contra 98. Será que isso aí... Hã? Vamos ver. Vamos ver o Kasparov aqui. De novo aquela posição do peão-dama. Beliavski repetiu a linha aí do C5. Opa! Já jogou um dama F3. Não é talvez tão bom. Tá, isso aqui. Sempre jogo tático, né? Do Kaspar, né? Caramba! O que que tá acontecendo aqui? Ninguém toma peça, não? Não tem como defender o Caval... Nossa! Beliavski aqui foi criativo de pretas também, né? Caramba! Foi? Ó! Interessante! Nossa! E aí agora conseguiu secar, né? Com o Kasparov, né? Aí essa posição aqui não tem muito o que fazer, né? Tá tudo igual. Ó! Beliavski aqui... Aguentou tranquilo de pretas essa do Kasparov. O que que eu posso dizer sobre isso? Que o cara também não é bobo, entende? Que às vezes você vê lá o placar. Ah! 6x3. Ah! O cara devia ser um capivara. Não é não. Você viu que o duelo tático, ó. Encontrou várias jogadas de efeito aqui. Eu tô analisando superficialmente, viu? Não tô fazendo análise mega profunda, não. Deixa eu entender essa complicação tática aqui. Kasparov tomou em D5. Ele tomou em E5. Levou cheque. Não tomou aqui pra ficar cravado, imagino. Aí tirou o rei, que é o lance. Caramba! É o lance aqui do computador. Rei H8. É o melhor. Aí tomou em B7. Cavalo C5 é o lance do computador. Tomou em D3. Mano, os caras aqui jogaram com a máquina. Beleza. Aí empatou. Empate justo, né? Tá, beleza. Essa aqui não tem muito o que falar. Porque Beliavski aí acertou tudo também, né? Tá. Aí você pensa. Vamos ver ali o Kasparov agora... É... Quando a coisa der errada. Agora a gente vai ver uma derrota do Kasparov. A gente também, assim... Pô, o cara não era... Ele tinha 20 anos aí e ainda não era totalmente imbatível, né? Vamos ver o Beliavski, hein? Partida de comadre? Que nada, velho. Altos lança ele precisa ali naquele duelo tático ali. Vamos ver agora o Kasparov tomando um revés aqui nesse match aí das quartas de final. Então, tipo assim, ele perdeu. Chegou a perder. Pô, essa daqui. A precisão foi ruim, hein? Kasparov, Kasparov. Vamos ver do ponto de vista do Kasparov. O que você aprontou aí, Kasparov, de 20 anos? Será que você jogou ultra-bullet em madrugada? Eita, nem isoíndia, Kasparov. Não era muito Sapraia, não. Cadê as Grunfeld? Posição de peão isolado. Essa posição aqui é bem teórica, inclusive. Nossa, tomou em C3, velho? Kaspa, Kaspa. Eita. Eita, esse rei aí, meu irmão. Como é que a gente faz agora, mano? Não, mas não pode jogar rei G7, não. Qual que é o problema? Ele jogou. Uh! Eita, deu errado aqui pro Kaspar, hein? Tá por um 3 aqui a posição. Nossa! Beliaviski! O que que você... Uh! Nem sei se é bom. Eu tô me emocionando aqui, mas não é bom, não. Não sei se é bom. Caramba! É, teve altos lances ali questionáveis. Mas o branco, aparentemente, tá no ataque aqui ainda. Nossa, até esqueci desse Dama 8 aí. Agora vai jogar um final aqui. Matar ganha o branco aqui, né? F4, abandonou. Abandonou porque não dá mais. É, essa partida aqui... É, o Kasparov, eu acho que ele foi muito louco ali de ter entrado naquele Dama Toma B2 ali, né? Dama Toma C3, na verdade. Aquilo ali foi um pouco... Cadê? Qual o momento aqui, né? Isso aqui foi meio... Tudo bem, o computador até joga, mas eu acho que isso aqui é meio... E assim, também não é muito o perfil do Kasparov tomar esses peões, né? Então, pelo visto, esse Kasparov com 20 anos aqui, ele ainda não estava ainda com todas as características do Kasparov que a gente conhece, entende? Pô, mas... Com a partida D5, um lance interessantíssimo de Aerolíneas Argentinas. Olha, assim, mesmo a gente vendo que teve várias imprecisões, tipo essa daqui, eu achei que essa partida foi até bem jogada. Porque às vezes a gente vê ali, ah, interrogação daqui, tipo esse lance aqui, a interrogação. Como que era a defesa aqui? Era Dama B1. Intermediário. E se Cavalo é 1, um lance como Rei G8. É difícil, né? Isso aqui não é tão fácil. É... Rei G8. Caramba, quem vai jogar um Rei G8 desse assim, em sangue frio? É fácil jogar esse lance? Você tá levando um super ataque, aí você tira o Rei pra G8. Nada, passa nada aqui. Caramba, eu estaria... Não sei o que tá acontecendo nessa posição, parece assim, seri G8 assim. E o computador dá igual, né? Essa partida foi bem louca, viu? Talvez até o momento aqui, então, é a partida mais errada dos dois. Mesmo assim, foi bem jogada, é... e o Kasparov acabou perdendo aqui nessa posição final. Tá. Uma derrapada aqui do Kasparov de 20 anos. Vamos dar sequência aqui. Então, nesse momento, essa aí foi a quarta partida, então, tava 2x2, não é isso? Se eu não estiver enganado. 2x2. Agora a gente vai ver outra. Vamos ver como é que foi a construção desse match, entendeu? É... cadê? Peraí. O carro sem faria. Kasparov de brancas aí, meteu 95,4 aí de precisão. Devia estar um pouquinho nervoso aí depois de perder aquela, né? Vamos ver como que ele foi aqui de brancas. Contra o Beliavski na quinta partida do match. Repetiu aquela variante. Eles estão repetindo. Jogou o Bispef 5. Tá falando que é duvidoso, mas eu tenho minhas dúvidas. Dama G4. O que ameaça dama G4? Ah, só coloca uma peça no pescoço do cara, né? Não. Como que ele enfia as peças no cara, velho? O que está acontecendo aqui? Como que é? Cavalo G4? O que é? Cavalo G4? Ai, ai, ai. Como é que defende agora? Caramba. Ganhou a dama. Ganhou a dama. Holy smokes. E vai jogar o final. Tá caindo uma peça ali. Caçamba, que pedrada essa partida Abandonou ou caiu o tempo? Deixa eu ver aqui Não, essa abandonou Deixa eu entender porque que abandonou Como é que ganha aqui? Nossa, será que é isso? Olha a vitória, olha a vitória Ganha assim, eu vi a vitória Dama G4, rei sai por exemplo Dama por cavalo e F7 Aí o Beliavski viu que ela é... Não, não, essa eu quero rever Eu quero rever essa partida, peraí Deixa eu ver essa pedrada de novo Meu irmão, foi só lance no pescoço do adversário Aliás, deve ter saído os 11 dessa partida Dama G4 E detalhe, isso é para aquela galera que pensa assim Ah, peão-dama é linha que só joga por finais Não tem posição de ataque Olha aí, dama G4 Vê se o Kasparov está jogando isso aqui para ir para o final Ó, cavalo é bispo F5 Cavalo é... Mano Que isso, meu irmão? O que está acontecendo, maluco? Olha o tanto de peça caindo aí, velho Cadê o xadrez tranquilinho do peão-dama? Cara, que partida bonita, velho É, o dama e F7 foi impreciso, parece Mas tudo bem, ainda é essa Você está louco, Cachoeira Ah, agora que eu vi uma coisa Quando eu mexo aqui A precisão desaparece, né? Ah, eu entendi, peraí Ah, então esse lance da precisão Ele fica mexendo ali, né? Tudo bem Ah, tudo bem, não importa Caramba Olha essa sequência Que coisa maravilhosa Aí ele abandonou Porque ele viu Ele jogou a regia 8 E viu que ia levar isso, né? E aí vai fazer Dama forçada Que pedrada essa partida Quanto é que foi a precisãozinha Dessa partida? 95,4 Joga mal Esse Kasparov de 83 Eu acho que ele não ia ter Nenhuma chance No candidato de Esse ano E aí pessoal Estou aqui com o Rajado Dá um oi pra galera Rajado A gente Vou fazer uma divulgaçãozinha Bem rápido É o seguinte Todo mundo já sabe Que eu tenho parceria Com a Casa do Xadrez De Belo Horizonte Aqui está até o contato deles Qualquer coisa Só entrar no WhatsApp E o site é www.casadoxadrez.com Se jogar no Google Casadoxadrez.com Bem, qual que é O que eu quero falar Aqui nesse vídeo Como eu sou um dos instrutores Eu e o Júlio Lapertojo Vocês podem ver aqui Eu estou aqui divulgando As aulas de xadrez Tanto individual Quanto em grupos Que a gente Eu estou fazendo em parceria Com a Casa do Xadrez Então qualquer coisa Quem quiser saber mais informações Pode visitar o site Mandar um WhatsApp Para a Casa do Xadrez Ou também Me mandar, por exemplo Uma mensagem No chess.com O meu nick é RobertoJBM Ou no Instagram Que é RobertoJBMolina Ou nas minhas lives Na Twitch lá Então isso é Para quem quiser Um treinamento Mais direcionado Seja comigo Ou com o Júlio Entendeu Aqui ó Nas aulas individuais Ou Um treinamento Com uma dinâmica Um pouco diferente Mas também Bem interessante Que são as aulas Em grupos pequenos Ali de até 4 ou 5 pessoas Beleza Então é isso aí Fica aí O convite aí Para quem Está um pouco desorientado Na questão de treinamento Estou divulgando isso aí Valeu É nóis